Olá pessoal, o Direto Conta Ecé está de volta para aproveitar que o BBB é só mais tarde e pedir para você dar uma outra espiada, uma espiada no seu município. Sabe como? Bom, é só baixar esse aplicativo aqui, Lupa de Minas. Ele é um app desenvolvido pelo Tribunal de Contas para você saber como está a situação do seu município. Lá você tem receita, despesa, investimento em educação, investimento em saúde e vários outros dados que o próprio município enviou para o Tribunal de Contas. É fácil, é gratuito, é só correr lá e baixar na sua loja de app, ok?